Na árvore ficou o sinal do carro depois da batida. Na memória da Fábia, uma lembrança de uma cena triste. Ela é auxiliar de enfermagem e ajudou a socorrer as vítimas. Eu já cheguei aqui e o pessoal já estava tentando abrir o carro, né? Para poder tirar a senhora, mas só porque a senhora já veio a óbito na hora. Nas imagens registradas pelos moradores, dá para ver que a batida foi bem forte. Os veículos ficaram bastante estragados. E há poucos dias teve outro. Felizmente, sem vítimas fatais. Mas o impacto também foi grande. A Ana Cláudia chamou nossa equipe para pedir ajuda. Não suporta mais tantos acidentes e o descaso das autoridades que têm ignorado o pedido de uma rotatória no cruzamento das avenidas Tropical, Dona Melinha e Rua RB13, no setor Brisas da Mata, em Goiânia. Realmente é um local perigoso, onde as pessoas andam em alta velocidade. Olha, segundo os moradores, pelo menos quatro pessoas já morreram aqui nesse cruzamento. E andando aqui no canteiro central, a gente ainda vê o pedaço da fita zebrada que foi usada para isolar essa área aqui no domingo, quando teve uma vítima fatal. Agora, o seu Valdivino, ele mora aqui há 20 anos. E conta que esses acidentes acontecem praticamente todos os dias. Um deles foi preciso que ele fizesse o reboco daquela parede ali atrás. Mas, na verdade, seu Valdivino, o que aconteceu é que mais de uma vez um carro entrou naquele muro ali. Mais de uma vez. Já por duas vezes. Inclusive, essa última vez foi eu que reformei lá. O Nathanael diz que enviou um ofício para a SMT. Já tem quase um ano. Eles ficaram de dar essa resposta para nós, de formar essa sinalização e a rotatória. Só que até o momento não foi executada a obra, né? Os moradores acreditam que quebra-molas, a repintura da sinalização e a construção da rotatória vão resolver o problema. As vidas estão indo embora. O maior valor está indo embora por causa de uma obra simples e barata. Que eu acredito nisso. Não sou técnico, não sou nada. Mas qualquer um que vê aqui, ó, é uma obra barata, simplesinha. Um dia de serviço, ele faz isso aqui, ó.